Atitude 10 A rocha mamãe Rola algo picante entre nós dois Meu corpo incendeia quando entra em contato com você Gasolina e fogo é o nosso amor E aí se pega fogo, deixa queima, deixa arder Ventilador não resolve nem ar-condicionado Só se for no Polo Norte, mas é gelado Prefiro aqui dentro, aqui dentro do quarto Se quiser serva gelada, tem no frigobar do lado É tão gostoso quando a gente foge aqui pro paraíso Aqui tem cama redonda onde a gente perde o juízo Gostoso é quando a gente foge aqui pro paraíso São várias posições olhando pro teto de vidro É tão gostoso quando a gente foge aqui pro paraíso Aqui tem cama redonda onde a gente perde o juízo Gostoso é quando a gente foge aqui pro paraíso São várias posições olhando pro teto de vidro Rola algo picante entre nós dois Meu corpo incendeia quando entra em contato com você Gasolina e fogo é o nosso amor E aí se pega fogo, deixa queima, deixa arder Ventilador não resolve nem ar-condicionado Só se for no Polo Norte, mas é gelado Prefiro aqui dentro, aqui dentro do quarto Se quiser serva gelada, tem no frigobar do lado É tão gostoso quando a gente foge aqui pro paraíso Aqui tem cama redonda onde a gente perde o juízo Gostoso é quando a gente foge aqui pro paraíso São várias posições olhando pro teto de vidro A rocha mamãe Oh 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 Tchau.